A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Oh nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo ser dar Oh nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo ser dar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me esplanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK Vai! Oh nanana, oh nanana A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo ser dar Oh nanana, olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo ser dar Segurou? Oi, então solta a batida CK Então solta o baramba E ah eh CK E a ECK Só solta a batida e de novo Vai, vai! Ia me vira com o pontinho na mente e cantar que é do gordinho e do o pozo Oh! Beijo no gondo! Oh nanana! Oh nanana! A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá, olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK, vai! Nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo citar Segurou? Oi, então solta a batida, CK Então solta, então vá! E aí, CK, solta a batida e de novo Vai, vai! E eu te mirando com o pontinho na mente E cantar, que é do gordinho e gostoso Beijo no gordo E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, CK, vai! Nananá, ô nananá A maioria das amigas da minha ex-mina tão querendo dar Nananá, ô nananá Olha as amigas da minha ex-mina Louca e doida querendo citar Segurou? 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 Oi, então solta a batida, CK Então solta, então vá! E aí, CK, solta a batida e de novo Vai, vai! E eu te mirando com o pontinho na mente E cantar, que é do gordinho e gostoso E aí, CK, solta a batida, CK, solta a batida, CK, solta a batida e de novo E aí, CK, solta a batida e de novo